E olha só mais informação pra você, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Piauí registrou 232 casos de feminicídio nos últimos 9 anos e está entre os estados nordestinos com a maior taxa desse tipo de crime contra a vida. Mas é aqui onde também fica a primeira delegacia do país especializada em crimes por motivação de gênero, além da criação do aplicativo Salve Maria, lançado em 2016, que tem um botão de pânico para que a mulher com medidas protetivas acione a polícia ao se sentir ameaçada. Feitos, encabeçados pela delegada Eugênia Vila e que foram reconhecidos nacionalmente. E é com ela que eu converso agora. Seja muito bem-vinda, delegada, aqui ao nosso estúdio do Balanço Geral Manhã pra gente falar dessa conquista, né? Isso, parabéns, realmente. O Piauí saiu na frente. Mas existe uma preocupação muito grande, né, isso com a violência contra a mulher. Ainda nessa edição trouxemos dois casos no final de semana, um em Bom Jesus, um aqui em Trezina. Mas existem ferramentas, né? Isso a gente precisa avançar ainda mais. Primeiro eu agradeço. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Trace. Eu tenho maior estima pela Trace. É, Trace, você viu em primeiro lugar quando você contabiliza 232 feminicídios e você se reporta há nove anos, então nós dizemos o Piauí é o único estado que contabiliza nove anos. Porque o feminicídio, ele foi tipificado em 2015 e nós conseguimos contabilizar justamente porque nós criamos a delegacia. Então, se nós criamos a delegacia, nós isolamos o fenômeno. Então, bingo pro Piauí. O Piauí é pioneiro. Não à toa nós recebemos esse prêmio, né? Então, em segundo lugar, o Salve Maria não é apenas o botão do pânico para medidas protetivas, é para qualquer mulher, com ou sem medida protetiva. Esse é o grande diferencial do Salve Maria, não é? E o que que aí você me pergunta, o que é que ainda falta fazer? Muita coisa. Muita coisa, você viu aí. Bom, Jesus acabou de falar que teve um feminicídio consumado e que o homem tentou a auto-morte. Então, veja que extremo nós chegamos para um homem matar uma mulher e depois se impor a auto-morte. Então, vale tudo? Então, você vê que a violência contra a mulher, ela é algo que o homem se impõe o auto-castigo, a auto-morte. Trace, então, nós precisamos compreender o que passa na cabeça dos homens. Então, Trace, se nós, a lei Maria da Penha, se o feminicídio completa nove anos, a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha vai completar 18, 18 anos. Ainda mais antiga. Ela vai completar a maior idade. E eu te pergunto, diminuiu, reduziu a violência contra a mulher? E você vai me responder, não, delegada, não diminuiu. Até porque existem mais mecanismos para notificar essas mortes. Exatamente. Então, Trace, até um tempo atrás, quando a gente começou a implementar políticas de segurança da mulher, que não fosse somente delegacias, eu dizia, é porque nós estamos ampliando os canais. E quando vocês se engajaram, quando a imprensa se engajou e que viu que tinha outros canais, aí eu disse, é porque a imprensa se engajou. E todas as instituições começaram a se engajar. Hoje, não me convence mais, Trace. Como pesquisadora, doutora em feminicídio, não me convence mais esse discurso. Então, eu venho buscando compreender esse fenômeno. Não se engane, ontem eu estava estudando. Sábado e domingo, quando você me ligou, eu estava estudando. Em profundidade, profundidade. O que eu estava estudando? Homicídios ocorridos em residência, que possivelmente possam ter sido feminicídios. Eu estava buscando rastros que a polícia não viu. Lesões corporais, que podem ter sido feminicídios. Latrocínios que podem ter sido feminicídios, que eu vou apresentar no CNJ, no dia 13, num debate nacional, para toda a magistratura brasileira. Então, muitos caminhos. Nós precisamos entender muitas coisas. Muitas coisas ainda estão por vir. E eu digo, nós precisamos compreender a mentalidade do agressor, do homem. O que que leva um homem a partir para a violência e matar? Quem ele já chamou de companheira? Quem ele já disse que ama? Isso, Tracy. Porque nós estamos sempre trabalhando a mulher. Tracy, como é que você se vê numa violência? Eugênia, olha, você se vê numa violência dessa maneira, dessa maneira. Então, nós mulheres já estamos informadas, talvez. Muito bem informadas? Talvez não, porque nós ainda estamos contribuindo para a nossa morte. Talvez a gente ainda esteja contribuindo, por falta de informação, não é? Então, é preciso trabalhar agora quem impõe a violência. Então, quem é? É o homem. O que que está faltando, né? O que que está faltando, Tracy? Eu acho que é trabalhar o homem na perspectiva psicológica. Porque nós estamos prendendo. Ok, Tracy? Mas aí, a prisão está sendo suficiente? Nós estamos impondo medida protetiva de urgência. Está sendo suficiente? Nós estamos evitando feminicídio? Estamos. Medida protetiva de urgência evita feminicídio? Evita. Mas nós precisamos educar o homem para que ele nem bata numa mulher e nem sequer ameace e nem sequer que ele compreenda que nós, mulheres, somos sujeitas de direito e temos o direito de vivenciarmos a nossa vida com plena liberdade. Como diz a Clarice Lispector, no meu discurso no Senado, foi o que eu citei, liberdade, né? É pouco para o que eu quero. Não existe ainda uma palavra, porque eu ainda quero na minha vida e tu também, eu tenho certeza, Tracy. Nós não sabemos o que queremos. É para além da liberdade. Exatamente. Eu entrei, né? Abri hoje o Balanço Geral Manhã fazendo essa pergunta. O que que passa pela cabeça de um homem desse que faz isso com a esposa, com a companheira? A gente precisa realmente chegar nesse ponto. A que leva uma violência como essa, o motivo disso. Será que a base está ali na educação? Será que é uma política pública mais eficaz que pegue esse homem ainda na infância? O que que está faltando? Então, essas são muitas análises, né? São três. Eu penso três. Cada vez mais eu estou convicta que nós, mulheres, precisamos ocupar os espaços de poder. Que espaços são esses, delegado? Os espaços de decisão. Os espaços ilegiferantes, porque as leis são patriarcais. Os espaços de direção, de poder mesmo. Então, nós precisamos sair do lugar de conforto, não é esse lugar que os homens nos colocaram, de mãe, de chefe de família. Não. Nós precisamos nos atirar mesmo nos cargos de diretoria, de assessoramento, do poder executivo. Precisamos preparar nossas meninas para esse porvir. É isso que nós precisamos. Porque na minha geração, eu, né? Nós, a minha mãe, minha mãe já foi uma mulher diferenciada. Eu me considero uma mulher diferenciada também na minha geração, não é? Você já é outra geração, com certeza também, comunicadora, não é? Então, nós que estamos nesses espaços de poder, não somos protegidas pela lei Maria da Penha. Nós não somos, Tracy. Então, se você sofrer uma violência aqui, no teu trabalho, e eu sofrer no meu trabalho, nós vamos negociar a cesta básica. Isso aí é relevante, Tracy? Sim, Tracy. Isso é relevante. Nós precisamos falar sobre isso. E por que nós não somos protegidas, Tracy? Porque nosso lugar é a casa, Tracy. Segundo, o poder legiferante. Então, nós precisamos estar no poder legislativo. Nós precisamos estar no poder judiciário. Nós precisamos ter mais delegadas, mais comunicadoras, mais mulheres para estar falando isso, esse lugar de fala. E você, como uma mulher negra, você tem que ocupar o seu lugar de fala. É um lugar diferenciado do meu. Você tem um lugar que é um lugar espetacular, né? Ocupado por Angela Davis, por tantas mulheres relevantes. Tantas mulheres. Eu agradeço demais. E a gente está aqui tentando fazer a diferença, não é isso? Vai fazer, vai fazer. Obrigada, delegada, por ter vindo ao nosso estúdio conversar com a gente sobre essa temática que é tão latente hoje na sociedade. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Tracy. Um diploma reconhecido nacionalmente. Eu tenho certeza que vem muito mais. Um excelente dia. Obrigada, Tracy. Bom dia.